Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Então, gente, como eu falei, tá? Vou fazer os vídeos agora a partir de perguntas, tá? Eu tenho várias perguntas, já que as pessoas me enviam, e muitas vezes perguntas que eu já respondi, perguntas que eu respondi pelo WhatsApp, perguntas que eu respondi pelo Face, pelo Gmail e tal. Então, assim, me enviem as perguntas, tá? Perguntas, dúvidas, sei lá, qualquer coisa, que eu vou estar publicando nos vídeos, tá? Então, eu vou estar respondendo em vídeos quando eu achar que a pergunta pode ajudar mais pessoas. Para me mandar, então, pode ser no inbox, pode ser no YouTube, pode ser no e-mail, pode ser como você quiser, tá? Então, assim, a pergunta que eu recebi hoje, que foi a que me deu essa ideia de fazer esse quadro, vamos dizer assim, é sobre insegurança. Eu até brinquei com um rapaz que me perguntou, cara, tu perguntou uma pessoa certa, porque eu já tive alguns relacionamentos e acredito que eu entendo bastante disso. O que a gente tem que entender sobre insegurança? A pergunta dele foi assim, como eu faço quando a minha namorada me deixa inseguro? Isso é uma pergunta bem genérica quando eu não conheço a namorada dele, né? Conheço só ele. Mas, eu consigo já sacar algumas coisas. Primeiro é o quê? Não se trata da namorada dele, se trata dele. Como assim, Marrone? Bom, vamos dizer que ele me diga assim, Marrone, olha só, a minha namorada, ela é stripper, ela trabalha fazendo striptease, e isso me deixa inseguro. O que que eu faço? O que que tu faz no caso desse? Vamos mudar agora. Vamos dizer que é uma mulher, e que ela fala assim, não, olha só, é que meu marido, ele é dançarino, ele dança numa boate e tal, e aí isso me deixa muito inseguro. Ok, justo, fazer, ah, claro, Marrone, assim, é certo. Ok, mas isso vai dar tua cabeça. Vamos botar um contexto primeiro, tá? Vamos imaginar que você trabalha numa escola, você é um professor, tá? Um professor ou uma professora, e a sua escola é muito rígida em questões de trabalho, você vai pra lá pra trabalhar, e você, é impossível ter um relacionamento nessa escola, porque a escola não permite nem que os professores se relacionem, se um professor namorar o outro, né, vai ter que um dos dois vai se demitir. Beleza, aí essa é a sua ideia sobre trabalho e relacionamento. Agora vamos dizer que você namora alguém, e essa pessoa, sei lá, ela trabalha, sei lá, ela trabalha, deixa eu passar, ela trabalha com evento, ela é promotora de eventos, tá? Pra ela, no mundo dela, na verdade todos os namorados anteriores dela, foram pessoas do meio, ela namorou outro promoter, ela namorou o DJ, ela namorou o cara que produz o evento, ela namorou aquela galera lá. E você, no caso, namorou pessoas da vida aí, normais. Pra essa pessoa que é promoter, provavelmente ela vai sentir ciúmes pelo fato de você trabalhar com, sei lá, com mulheres ou com homens, com pessoas que você se interessa. Agora, você não vai conseguir sentir ciúmes dela. Por quê? Por causa da sua realidade. Você tá num contexto, e esse contexto é que vai guiar a sua vida. Vamos entender assim, mais ou menos. Se você é uma pessoa que, pra ti, sexo só pode ser feito depois do casamento, tu vai achar isso normal? Completamente normal. Tu vai conhecer alguém, vocês vão sair, ninguém vai dormir na casa do outro e tal, ou vão dormir em quarto separado. Completamente normal pra você. Esse é o seu contexto. Agora, você namora alguém que é uma pessoa que tá entrando agora nessa vida. E essa pessoa quer fazer sexo antes do casamento. Se você não fizer, ela vai te deixar. Pra ela, aquilo não é normal. Por que eu tô falando sobre isso? Que eu quero falar sobre insegurança. Entenda que insegurança trata de você, não do outro. Marrone, que é minha namorada, ela passa o dia todo no celular. Isso me deixa inseguro. Ok, talvez eu também ficaria. Mas isso se trata de você. E se você já perguntou pra ela por que ela fica no celular, vai dizer, pois é, que eu trabalho no celular. Ok, assunto resolvido. Se ela trabalha no celular, ela deixa o celular dela sem estar desbloqueado. Tu pode ir lá e olhar o celular, o que eu não acho correto. Mas tu pode ir lá e olhar, ela não se preocupa, ela não muda nada, pra ela é normal. Ok. Não, Marrone, é que assim, o celular do meu namorado tem senha. Hum, então, tu tá ficando inseguro porque o celular do meu namorado tem senha. É, acho que eu também ficaria. Mas entende o que eu tô falando? É uma questão de contexto teu. Agora tu vai dizer assim, não, o celular do meu namorado tem senha, eu nem adiciono ele no Face, ele tem um Face separado dele. Lá eu nem sei o que ele posta lá, a gente combinou isso. Ele tem o Instagram dele também, eu não olho nada. E pra mim tá tudo certo, eu me sinto feliz assim. Ok, por quê? Porque você se sente feliz assim. Vou dar alguns exemplos, tá? Eu trabalhava antes em academia, né, trabalhava direto em academia. E eu passava o dia todo, das 7 da manhã às 9 da noite, treinando mulheres e muitas vezes mulheres lindas. E a minha namorada da época, no caso foi a minha esposa, ela nunca me falou ou veio brigar comigo por questão de ciúmes, por questão de insegurança. Olha só, o que tu faz não dá, eu preciso que tu troque de trabalho, senão a gente vai ter que separar, eu não consigo conviver com isso. Ela nunca me disse isso. Ah, mas ela tinha ciúmes? Sim, ela tinha bastante, ela queria se matar. Mas nunca ela me falou. E isso só mostra como ela é fera, porque na verdade aquilo não afetava ela. E se fosse ao contrário? E se eu tivesse meu trabalho e ela trabalhasse o dia todo com homens, será que eu não ia me importar? Você vai dizer, ah, claro, Marrone, claro que eu ia me importar. Por que a gente tem que entender uma coisa que as pessoas não entendem? Mas isso é a pura realidade. Nós baseamos a vida do outro pela nossa vida. Isso é triste, mas isso é verdade? Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho vários amigos, muitos amigos e amigas, e às vezes eu vejo pessoas que acham super normal trair o casamento. Super normal. Pra eles é normal. Então quando eles falam, nossa, pois é, ah, eu tô com um amante novo. Pra mim é uma coisa, como assim? Amante novo. É, não, aquele velho que eu tava lá não deu certo, e agora eu tô com outro. Tá, mas como assim tu tá com um amante novo e não deu certo? Não tô entendendo isso. Porque pra mim é uma realidade estranha. É uma realidade confusa, não é a minha realidade. Ah, eu já tive um relacionamento que começou a partir de uma traição. Sim, tive, tive dois. E obviamente não deram certo. Mas, eu já sabia que isso não ia dar certo. Porque não tinha como dar certo. Vamos colocar nesse contexto então. Você conheceu uma pessoa que tá namorando, terminando esse namoro, e vocês começam a ficar. Certo? Vocês começam a ficar sendo que o teu parceiro ou parceira já estava namorando. Aí você vai me dizer, ah, Marrone, assim eu me sinto inseguro, porque eu acho que um dia, se ele estiver infeliz comigo, ele vai começar a namorar outra pessoa e vai me deixar. Pois é, provavelmente vai, sinto te informar. Nisso tá baseado a questão de valores. Esse tempo aconteceu uma coisa muito legal comigo, apesar de ser a partir de um evento chato. Que uma pessoa, né, eu terminei um relacionamento com uma pessoa e a pessoa me disse assim, olha, eu tinha muitos ciúmes de ti, mas eu nunca me preocupei com isso, porque eu tinha certeza dos teus valores. Eu sabia que tu era um homem de caráter. Eu fiquei impressionado com aquilo, fiquei feliz até, confesso. Mas entende o que eu tô dizendo? A pessoa disse, olha, talvez sim, ele trabalhe com mulheres, ele é um cara exposto e tal, mas ele tem como valor a família. Ele tem como valor a honestidade, ele tem como valor, sei lá, ser correto. Por isso ele não vai me trair. Agora, talvez, se você seja um cara comum, por exemplo, eu conheço um cara, fez um curso com a gente, é muito engraçado, a gente fala dele até hoje. E ele, a mulher dele não deixava ele ter nem Facebook, nem Instagram, muito menos WhatsApp. Ele só mandava mensagem e escrevia e-mail, olha só que viagem. E aí um dia ele me ligou e tava fazendo o curso, sabe, passa o teu WhatsApp lá, Marroni? Eu não tenho WhatsApp. E Facebook? Não, eu não tenho Facebook. O que que tu tem? Ai, que assim, cara, eu prefiro não ter problema com a mulher. Então eu tenho só e-mail e mensagem. O que que é isso? A namorada dele, a mulher dele, na verdade, ela criou um sistema que deixa ela segura. Claro que isso é errado, né, e obviamente isso não tem lógica, mas pra ela tá seguro, pra ele tá bom, ok. Só que isso já me leva a crer duas coisas. Duas coisas são básicas aí. Ou ele era meio malandro no passado, por isso que ela tá se protegendo, ou ela já teve vários problemas de relacionamento. Isso entra em um contexto fundamental. Quando você namora alguém, você namora o passado dessa pessoa também. Entende? Quando você namora alguém, você namora o passado dessa pessoa também. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando você vai namorar uma pessoa, se ela teve um ou vinte ou trinta namorados, essa pessoa teve problemas nesses relacionamentos. E talvez, isso afete muito o relacionamento de vocês. Tem uma frase muito boa, que eu não vou lembrar de quem é, que diz assim, maus términos, geram começos ruins. Olha bem, ou seja, você terminar algo ruim, vai gerar um começo ruim. Então, a gente precisa se preocupar muito com isso. Cara, comecei a namorar minha menina, tá? Vou começar a namorar uma menina. A menina trabalha, sei lá, trabalha numa área X. E ela se sente insegura, porque todo dia eu coloco uma foto no Facebook. O que que eu tenho que fazer com ela? Tenho que conversar com ela. Olha só, por que que tu se sente insegura? Vou dizer, ah, porque assim, eu acho que se tu colocar a foto no Facebook, as meninas vão te chamar e vocês vão conversar. Tá. E tu acha que eu vou falar sobre o que com elas? Ah, vocês vão falar sobre besteira e vão acabar me traindo. Tá. Por que que tu pensa isso? Ai, que meu ex-namorado me traiu assim. Entendi o contexto dela e eu passo a respeitar. Se é um relacionamento, é baseado em duas histórias de vidas que querem criar uma história única, entende? Não é assim, não, pra mim vai ser assim e acabou. Não, é uma questão muito maior que isso. Ou, por exemplo, sei lá, você toda semana tem uma festa que você trabalha de garçom e a tua namora diz assim, se tu continuar trabalhando nessa festa de garçom, eu vou ter que terminar o nosso relacionamento. Bom, por que que tu tem esse problema? Eu trabalho o dia todo lá, eu trabalho a noite toda, eu não tenho tempo pra nada. Ela vai dizer, ah, é que assim, é que no passado eu namorei um garçom, ele era casado, ele começou lá em cima de mim, ele terminou o relacionamento e a gente ficou junto. Entende? A pessoa tá te julgando por algo que ela viveu. Ah, Marroni, mas isso não é correto. Ok que não é correto, mas isso acontece. Então, quando você vai namorar alguém, você precisa namorar, ficar, sei lá, o que você quer fazer, você precisa entender o contexto dessa pessoa, a história dela. Quer ver um exemplo? Os relacionamentos mais complicados que eu vejo, em questão de intimidade, é quando um dos dois já foi abusado sexualmente. Eu tenho uma história de uma cliente que eu ajudei, que a menina, ela tinha sido abusada por um parente. E aí, sempre que o namorado colocava ela naquela posição que o parente colocou, né, que o parente lá, ela se sentia muito mal e começava a chorar. E o namorado achava aquilo muito louco, até que um dia ela falou pra ele, ah, amor, eu quero te contar um negócio, olha só, no passado eu fui abusado, então sempre que a gente faz aquilo, eu me sinto muito mal. Só que até aquele momento o cara tava achando aquilo estranho, como assim essa menina não deixa eu fazer isso? Só que quando ele passou a entender, ele realmente entendeu disso, olha, tô contigo, eu compro essa briga, sem te precisar falar com essa pessoa e tal. Ela disse, não, eu não quero resolver nada, só quero que tu me entenda. Ele disse, ok, eu vou te entender. Entende o que eu tô falando? Quando eu digo assim, ah, minha namorada me deixa inseguro, eu tô falando de mim e não dela. Algo que ela tá fazendo tá me deixando inseguro, agora é meu pensamento dizer assim, bom, eu posso amadurecer sobre isso ou eu tenho que falar com ela? Ah, minha namorada me deixa inseguro porque ela é rica, já passei por isso, tá? Ela é rica e ela vai achar um cara melhor que eu. Primeira coisa, vamos entender assim, por que você pensa isso? Ah, porque no lugar dela eu vejo que ela conhece homens ricos, maravilhosos. Tá, provavelmente você tem um problema de autoestima. Eu, quando eu vivi isso, eu tinha um problema de autoestima, eu ganhava, sei lá, mil reais, mas ela ganhava quarenta mil. Como é que eu ia conseguir manter o relacionamento daqueles? Só que a pessoa não tava preocupada com isso, ela só me queria. Eu é que ficava preocupado, não, meu Deus, eu vou pagar a conta como? Eu vou levar ela pra almoçar como no meu carro e tal? Ela não tava dando bola pra isso, ela só queria eu. Então, a gente tem que entender isso, que sempre que eu digo que, cara, eu tô inseguro no meu relacionamento, tá ligado a algo que eu estou interpretando mal. Claro que, ah, a minha namorada, ela tá de férias um mês em outro país. Cara, isso deixa muito inseguro. Ok, até porque, provavelmente, você deve ter imaginado que ela vai sair, que ela vai isso, que ela vai aquilo. Ok, mas crie um código. Amor, vamos conversar todo dia de manhã e de noite? Pra mim isso é importante. Se a pessoa tá contigo, eu vou dizer, claro, amor, olha, eu acho bem tranquilo. Se ela fala, não, eu acho isso errado por causa disso, disso, vocês vão ver o que vocês vão fazer. Mas não vão acabar o relacionamento por causa disso. Até aconteceu um caso de uma menina muito bonita, que ela tá namorando um rapaz, e o rapaz não é tão bonito, assim. E eles já começaram uma questão de fidelidade desde o início e tal, agora tá certinho. Mas o rapaz, ele é muito inseguro, ele acorda e diz pra ela, amor, eu acho que um dia tu vai me acordar. Tu vai acordar e vai embora, vai ver que eu não sou aquilo que tu quer. E ela diz, não, amor, mas eu te amo e tal. Ou seja, ele está inseguro em relação a ela, ela não faz nada pra deixar ele inseguro. Ela simplesmente é bonita e tem dinheiro, mas ela não tá usando isso, ela tá bancando ele. Só que entende, se trata dele, se trata de insegurança. Essa é a pessoa que me perguntou, era a questão de finanças, eu já sabia disso, na verdade. Eu até levantei a hipótese e ele disse, ah, realmente é isso. Por quê? O homem tem uma questão, tá bom, vamos falar agora de gênero, tá, não é machismo nem nada do tipo. O homem se preocupa com duas coisas na vida dele. Ele quer ter um casamento tranquilo, né, aqueles que querem ter um casamento, e ele quer ser bem sucedido. Dificilmente um homem não vai gostar de ter um carrão, de ter um casão. Dificilmente, é muito raro. Eu acho que eu sou um dos poucos, tá, que não tô muito preocupado com isso. O cara geralmente quer ter um carrão, ele quer ter, ele quer andar. Geralmente, tá, geralmente. E isso afeta o relacionamento dele. Se eu começo a ganhar menos do que eu preciso pra viver, eu começo a pensar, cara, como é que eu vou ficar com essa mulher? Nossa, a mulher ganha mais que eu. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Ela vai me deixar no futuro, eu preciso dar um jeito nisso. E existe uma pressão muito pesada. E essa pessoa pode botar uma pressão em ti. E eu sofri isso uma vez. Uma menina disse, olha, tu quer casar comigo? Ok, mas tu tem que ganhar no mínimo 5 mil por mês. Como assim 5 mil? Eu disse, é 5 mil, porque menos do que isso a gente não vai conseguir viver. Eu amava aquela mulher, ela me ajudou a chegar nesse ponto, mas a gente terminou, obviamente, porque não é assim que se resolve um problema, né. Agora, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que o homem tem essa questão genética, assim como o sexo. Pra maioria dos homens, o cara quer transar todo dia, quer transar 5 vezes por dia, se for possível. E pra maioria das mulheres, não. Ah, mas o meu marido, ele não gosta. Ok, teu marido não gosta. Ah, mas eu sou mulher e eu quero 20 vezes por dia. Ok, você quer 20 vezes por dia. Mas, como eu disse, é uma questão genética. Geralmente, os homens vão querer transar mais vezes que a mulher. Ah, mas o meu marido me xingou e de noite ele queria transar comigo. Sim, ele queria transar contigo, agradeça. Não é o contrário. Ah, eu não vou meu sentimento, eu não vou fazer nada. Entende? Assim como o contrário. A mulher se preocupa muito com o equilíbrio. Claro que ela quer que o marido ganhe bem, mas ela quer que ele chegue em casa, que ele escute o dia dela, que ele conte o dia dele. Geralmente, quais são as discussões que eu escuto, tá? Eu escuto muito isso. O homem reclama que a mulher fala demais e a mulher reclama que o marido fala de menos. Minha mulher não para de falar, ela fala a mesma coisa 20 vezes. Agradeça. O dia que ela parar de falar contigo, provavelmente ela tá pronta pra ir embora. E ao contrário também, a mulher diz, meu marido não fala comigo, meu Deus, ele chega em casa, ele é quieto, eu não sei da vida dele. Provavelmente ele não vai falar, tá? Isso é uma questão de ser um ser com, vamos dizer assim, com um lado mais masculino e um lado mais feminino. Então, gente, espero ter ajudado. Entenda que insegurança é uma coisa sua, não tem nada a ver com o outro. Se você está lidando com algo que te deixa inseguro, por exemplo, como eu disse ali, questão de profissões, a questão de você acha que está sendo traído, abre o jogo pro outro. Amor, eu acho que tu vai me trair, eu acho que eu estou sendo traído, eu acho que tu mudou por causa disso, eu acho. E conversa. Ah, mas o meu marido, ele é imparcial, ele não aceita conversar. Termina o relacionamento, termina. Não existe negócio de imparcialidade, existe conversa. O relacionamento, como eu disse, é uma pessoa com uma história, uma pessoa com outra história e os dois tentando ser alguém melhor. Quando é assim, eu com a minha história, ela com a dela e eu querendo dizer o que é melhor pra história dela, isso não é um relacionamento. Não um relacionamento de amor, tá? É um relacionamento de, sei lá, de convívio. Então, espero ter ajudado. Pra mim, isso é muito importante, essa questão de se sentir seguro. Eu já tive um relacionamento onde eu não me sentia nem um pouco seguro e era terrível. Eu ficava o dia todo mandando mensagem pra pessoa. Porque eu não me sentia seguro, eu achava que se ela não me respondesse, ela estava me traindo. Infelizmente, é verdade. Não estou aqui pra ser o senhor das palavras, mas sim pra explicar pra vocês coisas que acontecem. Assim como já tive o contrário, tem um relacionamento onde eu estava muito tranquilo e a pessoa ficava o dia todo mandando mensagem. Claro que enquanto existe amor, enquanto existe aquela paixão. Amor não, né? Porque amor existe por bastante tempo. Paixão de você dizer, meu Deus, essa mulher da minha vida, tu leva na boa. Ah, que querida ela, olha só que legal. Ah, olha só como ela é amor, ela manda ser toda hora. Mas deixa passar 5, 6, 10 anos pra te ver se tu vai aguentar isso aí. Provavelmente não. Então pensa nisso, relacionamento, a base do relacionamento é confiança. Se não tem confiança, não tem nada. E se tem confiança, tem tudo. Então acho que é bem importante a gente entender isso aí e é normal ter insegurança, tá? Só que não esquece, segurança é algo teu e não do outro. Grande abraço, te vejo por aí e aguardo a sua pergunta pra fazer o próximo vídeo, tá bom? Valeu e até mais. Valeu e até mais.